Olá pessoal! Fala galera, mais uma terça com propósito. Como que vocês estão? Que alegria iniciar essa terça-feira com você aqui conosco. É isso aí, vai chegando, vai entrando. Nós estamos com muitas expectativas pelo que o senhor vai fazer nesse dia. Sim, inclusive vamos até dar um oi porque, para aqueles que estão nos assistindo no YouTube, né amor? Porque depois vai para o YouTube essa live. E hoje o tema é sobre adolescência com propósito. Então enquanto você vai chegando, enquanto você vai entrando aqui, aproveita já. Tá vendo esse aviãozinho que tá aqui? Manda para um tanto de gente. É isso aí, espalha aí a mensagem para todo mundo, adolescência com propósito. Gente, tá sendo bênção demais. A gente realmente tem sido muito edificado. E uma coisa que a gente tem aprendido é que profeta anda na frente, né? O senhor nos deu essa direção das lives em um tempo em que estava tudo comum ainda, né? O senhor falou conosco no final de janeiro e a gente só começou a colocar em ação no final de fevereiro isso, né? Porque a gente estava com a demanda da conferência e tudo. E a gente começou com as lives e aí todo mundo, e veio todo mundo e tal, né? Mas como a gente costuma falar, profeta sempre anda na frente. Então a gente acredita na unção profética que o senhor impartiu conosco. E a gente tá aí rompendo e cremos que tenha abençoado pessoas. Quantos aqui têm assistido as lives? Dá um oivinho aí. Bom, e nessa terça o assunto é sobre adolescência com propósito. Então eu não sei quantos aqui tem algum adolescente em casa ou é adolescente. Essa fase não é sinônimo, gente, de rebeldia, de irreverência, de desobediência, não. É uma fase cheia de questionamentos, mas é uma fase ímpar para a nossa vida pessoal, né? Para o nosso, vamos dizer, para o nosso caráter ser alinhado. Então, para essa live de hoje, vamos ver se ela já entrou, amor, aqui? Vamos lá. A nossa convidada de hoje. Olha aí, Vitória Martinella entrou, amor, aqui, ó. Ah, ela tá aqui. A gente ama demais ela. A gente viu ela crescer, né, Pri? Viu, gente? Ei! Que linda! Oi, gente! Como é que você tá? Tô bem! Tô super! Vocês? Tão saudades. Ai, que saudade de vocês! Que bom que você tá aqui. A gente tá muito feliz por dividir essa live com você hoje, viu? O mesmo? Estamos muito felizes mesmo. A gente tem, assim, orgulho da mulher que você tem se tornado em Deus, a sua fome pelo Senhor e essa fome que já era tão, né? A gente conheceu criança, acredito que a gente conheceu quando você tinha sete anos de idade. Hoje você tá aí com dezesseis. E hoje a gente vê você, essa mulher que você tem se tornado, mas você sempre foi uma menina flamenta por Deus. Eu nunca vou me esquecer em momentos, né, na Escola do Clamor, onde você ficava ainda criança, caída, chorando no chão. Verdade, verdade. E a gente sabe que você só é essa adolescente de propósito, porque você teve uma infância de propósito, não é mesmo? Construindo uma juventude, né, de propósito, enfim. É isso aí. Mas aqui, se apresenta aí. É, fala pra gente um pouquinho de você, quem é a Vitória. Então, gente, sou a Vitória Martinello, filha da Vivi e do Telmo, pastores da Abapai aqui de Criciúma, Abapai Church. E eu conheço a Pri e o Janilson antes mesmo deles casarem, antes mesmo disso tudo acontecer, lá na Escola do Clamor, que eu ia desde pequenininha, desde os meus três anos, se eu não me engano. E lá também Deus me formou, enfim. Enfim, essa sou eu, tenho 16 anos e é isso. Amém. Glória a Deus. A Vitória, gente, é realmente uma menina muito preciosa e ela é uma palavra que a gente sempre ora por ela e sempre o Senhor comunica conosco a respeito dela. Porque a gente é a geração, né, das plataformas e ela já é a geração dos estádios. Ela vai mais longe. Ela vai realmente alcançar muitas pessoas pro Senhor. E ela já tem alcançado, né, Vitória? É. E o tema de hoje, né, adolescência com propósito. Pra gente iniciar esse assunto, conta pra gente, Vitória, quando e como foi a sua primeira experiência com Jesus? Então, eu sou cristã desde berço, né, meus pais. Não, mas eu sou cristã desde berço. E ali nos meus 10 pros 11 anos, eu fiz uma oração uma semana antes de eu ter um encontro verdadeiramente com Jesus, de que eu queria sentir o que ele sentia. Não só a felicidade, não só isso, mas sim a dor também que ele sentia, né? Eu queria, eu sempre sentia essa sede, desde pequena de mais fundo, em Deus, conhecer ele verdadeiramente, seu coração. E eu fiz essa oração. E aí, depois de um tempo, eu tava no meu quarto, sozinha, assim, e eu tava no YouTube, e apareceu ali pra mim um vídeo, que era uma entrevista com algumas pessoas na rua. Ela perguntava como você vê Jesus, como você vê a igreja, algumas coisas assim. E a resposta dessas pessoas me chocou muito, porque elas falavam que Jesus não existia, que ele era falso, e começaram a julgar a igreja, e a julgar Jesus, e era... Não era assim, eu sabia que não era assim, né? Jesus era amoroso, maravilhoso, e não como eles estavam dizendo. E ali eu senti algo no meu coração, eu fiquei muito triste, e eu muito triste mesmo, uma dor, assim, no meu estômago. E naquele momento eu chorei, chorei, me joguei no meu quarto, fechei a porta, e falei assim, Deus, eu quero que as pessoas te conheçam por quem tu és, papai. Tu não é assim, tu existe, tu é verdadeiro, tu é amoroso, maravilhoso, eu quero que as pessoas conheçam você assim como tu és. E aí eu lembro que eu comecei a sentir algo diferente, e eu tive uma visão de dois anjos ao meu lado, eu tava jogada assim no quarto, de dois anjos ao meu lado, e eles me cobriam assim com graça, eu senti aquilo, e eu senti algo sentando no meu quarto. E quando eu olhei assim, eu vi Jesus se ajoelhou assim pra mim, colocou a mão no meu coração, e falou assim, hoje eu tô colocando uma semente no teu coração, ela vai crescer, e ela vai dar muitos frutos. E ali eu chorei, 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 ele me entregou também uma espada, e disse que ali simbolizava uma espada de liderança e de ousadia. E ali foi meu encontro com Jesus, depois daquele dia, todo secreto até hoje, eu vejo a plantinha crescendo, eu vejo a água sendo derramada por essa plantinha. Que lindo! Então, assim, foi um momento muito importante na minha caminhada com Deus. Que tremendo! E foi incrível, assim, foi incrível. Amém! Que lindo! Glória a Deus! Glória a Deus! E teve mais alguma experiência, assim, que você julga marcante, assim? Uma experiência marcante? Ah, eu acho que foi no clamor. Assim, eu não tinha uma identidade, uma identidade não, eu não tinha uma intimidade muito, assim, firmada em Deus, assim, mas eu já tinha um amor, uma paixão por ele. E eu lembro que o Ricardo Roberto, ela chama algumas crianças pra frente. Eu acho que eu não encontrei pra ninguém. Eu estava lá esse dia. Chamou algumas crianças pra frente, aí foi eu, os meus amigos, todos. E aí, ele liberou uma palavra, eu lembro que eu me joguei no chão, eu chorei muito. E eu lembro que naquela época, eu tinha uns sete, seis, eu não lembro muito bem. E eu lembro que eu sempre orava pra Deus, assim, Deus, eu quero te ver. Essa era a minha oração, simples oração, Deus, eu quero te ver. Porque eu vejo que as pessoas aqui se jogando no chão, chorando, dizendo que vi logo do céu. E eu quero ver, eu quero ter essa experiência. E aí, nisso, eu tive uma experiência dos céus, assim, como se eu estivesse caminhando. E vários anjos com trombetas, eu podia ouvir o som. Uau! Eu chorei, chorei, chorei muito. Eu lembro que depois... E foi, assim, uma experiência incrível pra mim. Eu nunca, nunca esqueci essa experiência. E eu lembro que eu comentei até com uma amiga minha. E ela disse que ouviu também alguma coisa diferente, mas não sabia o que era. Enfim, essa experiência me marcou muito. E foi incrível, foi maravilhoso. É verdade. E uma das suas ministrações, a sua mãe, ela compartilha que quando você era ainda, acho que um bebezinho, assim, acho que dois anos, ela havia recebido uma palavra profética que Deus visitaria a casa de vocês e que o Senhor traria o sobrenatural. E ela disse, né, que você começou, tava chorando, não queria dormir, ela queria te colocar pra dormir. E, de repente, você se levantou e começou a orar em línguas. Conta um pouquinho disso daí. Não sei se você vai lembrar. Eu não lembro, acho que eu tinha uns dois anos. Eu não lembro muito bem do que aconteceu. Mas ela falou que eu falava assim, ó, la barabacei, barabacei. Todo mundo, todo mundo que ouve essa palavra, chega pra mim e fala, ah, isso era do la barabacei, marabacei. É verdade. Que lindo, né? Não, pode fazer, amor. Mas agora indo pra um assunto, assim, agora de relacionamento. Porque nessa fase da adolescência, a gente fala de experiência própria, né, amor? É onde que marca mais a nossa vida, assim, a fase que a gente se descobre, que a gente descobre o mundo, cheio de questionamentos. E é uma fase também que, principalmente, pra aqueles que se envolvem de uma maneira precipitada, são que acontecem os maiores rombos emocionais. E você tem, assim, algo muito forte, né? Seus pais ministram muito a respeito disso. De como que Deus se relaciona com você dessa maneira. Como você se relaciona com Deus dessa maneira. E conta pra gente como que você tem guardado, assim, o seu coração a respeito dessa vida sentimental. Sim. Então, por eu ser filha de pastor, eu sempre, às vezes, coloquei um peso em mim de... Meu Deus, eu preciso encontrar alguém, né? De Deus e que tenha o mesmo propósito que o meu. Eu sempre, desde pequena, assim, desde quando eu tinha uns 10, eu já começava a pensar nisso. E aí, Deus sempre falou, assim, pra mim, no secreto. Filha, guarda o seu coração, porque tu é especial e vai se encontrar alguém futuramente. Mas eu sempre ficava, assim, com medo. Deus, será que... Meu Deus, eu não vou conseguir. Será que não tem alguém pra mim? E aí, Deus falou, assim, comigo. Filha, guarda o teu coração. Mas hoje, quando, né, eu tenho 16 anos, eu conheço algumas meninas com 16 até 15 que já namoram ou já encontrou alguém, assim. Eu fico um pouco de receio, até, porque eu fico pensando, Deus, agora pensando, se eu namorar agora, né? Eu não tenho nem estrutura, assim, emocional. Fico pensando, de verdade, eu não tenho nem maturidade pra isso agora. Então, eu realmente tranquilizo meu coração, às vezes, dá uma... Meu Deus do céu, será que eu vou encontrar alguém? Eu já falei que eu tenho um testemunho do Israel e da Bri, e eles falaram que se encontraram desde... Na adolescência, assim, meu Deus do céu, será que eu vou encontrar alguém? Mas meu coração, ultimamente, ele anda muito em paz, assim, sobre essa questão, né? Porque Deus sempre está entre o meu coração e eu me sinto, assim, eu não tenho nenhum pino de carência, né? Porque, pelo meu pai, é muito presente na minha vida. E Deus também, sobre qualquer carência que existe dentro de mim, então, eu me sinto muito completa em Deus. Então, eu nunca... Eu não tenho uma falta, tipo, ah, eu preciso de alguém. Não, eu não sinto isso. Eu me sinto completa. Glória a Deus. Eu não sinto pra encontrar alguém, vai ser realmente pra unir propósitos e pra fazer algo maior. Amém. Juntos por um propósito. Juntos por um propósito, exatamente. E, assim, mas diante disso tudo, né, a gente também, né, eu e a Pri, ambos, né, nós crescemos na igreja e crescemos nesse mesmo contexto em que você está falando e tudo. E glória a Deus, assim, né, que eu sou o primeiro namorado da Pri e ela também é a minha primeira namorada, pra sempre os namorados, né, em nome de Jesus, até ele voltar. Mas, assim, até a gente se encontrar um com o outro, houve cobranças, sabe, de pessoas... De nós mesmos. De nós mesmos, mas principalmente uma cobrança externa. Como é que você lida com essa cobrança externa? Se existe essa cobrança, assim? De encontrar alguém, assim? Isso. Então, um pouco, assim, acho que só das minhas, de pessoas, assim, da minha escola, algumas pessoas de fora, que não me conhecem muito bem. Porque quando eu falo, por exemplo, que eu tenho, né, uma aliança com Deus de beijar só no altar, as pessoas já ficam assim. Não sei como você consegue. Eu assim, gente, pra mim é tranquilo, nunca beijei, só vou beijar no altar, é o que eu quero, sabe? Eu sinto que as pessoas dizem, ah, é difícil e tal, mas eu sinto, Senhor, não dê. Assim, pode ser difícil, mas deixa eu continuar nesse propósito, Deus. Amém, amém. Mas, assim, sempre quando eu falo, ah, já perguntaram, né? Ah, já beijou? Eu sinto, não, nunca beijei. Aí, sente vontade? Não, não sinto vontade. Aí, como é que você consegue? Gente, pra mim é super tranquilo. Mas, assim, Deus, eu fiz essa aliança com Deus sem nenhuma pressão também de alguém. Foi eu e Deus no meu quarto, no lugar secreto. Eu falei, Deus, eu entrego meu coração a ti, eu também entrego, só quero beijar no altar. Meu coração eu entrego a ti. Eu fiz uma vez essa oração, eu acho que quando eu tinha uns 13 anos, porque eu tava com, eu tava gostando de um menino, aí Deus falou assim comigo, não, filha, não é tempo. E aí, foi nesse que eu dei meu coração ao Senhor totalmente. E foi nesse momento também que surgiu a história da aliança com seu pai? Eu, a aliança do pai que lhe deu com 15? Conta um pouco dessa aliança pro pessoal que não sabe. Se é que você pode falar, né? Não, posso sim, posso sim. Então, meu pai... Porque seu pai divulga nas ministrações. Ele fala, ele fala, meu filho. Ele fica se sentindo, né? Então, desde quando eu era pequenininha, acho que Deus falou, ó, o pai aí, oi pai. Ai, 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 ai. Eu falo com ele. E aí, tudo isso. Ele devia dar um anel pra mim, né? E quando eu te fizesse 15 anos, que é uma data importante, uma data importante pras meninas. E aí, quando eu fiz 15 anos, meu pai me chamou lá na frente do, né? Lá no altar e me entregou um anel, uma aliança. Que não tá aqui comigo, depois eu vou pegar. Que eu era pra usar aqui, né? Onde que... Não, minto. Aqui. Que é o lugar onde se pede, né? Em casamento. E eu só poderia tirar esse quando eu estivesse lá no altar. Quando eu estivesse me casando. Então, eu tiraria esse. E colocaria junto, na real, a de casamento. E eu chorei muito, porque eu achei isso muito lindo. Muito lindo. Mostrou, assim, totalmente o amor pelo meu pai. E também, de Deus com a minha vida. Verdade. Eu acho que naquele momento, Deus falou comigo depois, no secreto. Que ali, naquele momento, Deus... Que meu pai colocou a aliança no meu dedo. Ele também colocou a aliança de Deus comigo. Né? Que ele é meu papai também. Que lindo. Então, é muito importante isso pra mim, né? Esse ato que meu pai fez comigo. E aí, com isso... Enfim. Eu fiquei muito grata a Deus por tudo isso que aconteceu. Que lindo. Glória a Deus. E tem uma coisa, né? Assim, se você até pincelou aí. A questão de você ser filha de pastores, né? E sempre existe essa cobrança. Sempre existe essa... Comparação. Sim, comparação e tudo. Embora, né? Os seus pais realmente têm muita sabedoria de Deus. Pra não deixar que essas pressões cheguem a você. Cheguem a sua casa. Não só a você, né? Mas eu acredito que a Bela também vai crescer nesse mesmo contexto. Mas você, de certa forma, já se sentiu pressionada? Ou a diferente por causa de ser filha de pastor? Como, por exemplo, você talvez é a primeira a chegar na igreja. Tem que ser a última a sair. Embora você é a Zé Cutinho, né? Eu sou a Zé Cutinho. Rato de igreja, eu sou. Então, sim. Eu sinto, às vezes, não cobrança dos meus pais. Nunca senti uma cobrança de nenhuma parte dos meus pais. Mas, pelo contrário, eu sempre falo, filha, não se sinta cobrada. Tu é única. Tu tem uma essência única. Isso é muito verdade. Eu me cobrava muito. Um tempo atrás, eu tava me cobrando demais. Assim, no passado, eu tava começando a me cobrar. Porque as pessoas começaram a me convidar pra ministrar. E aí, eu pensei. Meu Deus, as pessoas estão convidando pra ministrar por causa do meu pai e da minha mãe. E aí, eu comecei. Não, não vou. Porque eu não tenho dom. E eu comecei a ficar com medo. Comecei a me cobrar. Porque eu tenho que ministrar parecido com o meu pai. Não, acho que parecido com a minha mãe. E aí, eu tava na conferência de mulheres. Deus chegou pra mim e falou assim. Filha, eu derramei uma essência diferente em ti. Que é diferente dos seus pais. E eu quero que você vai voar. E eu não quero que você se compare com os seus pais. Porque o que eu coloquei em você é diferente. Meu Deus, eu tô toda arrepiada aqui. E aí, depois daquele dia, eu senti uma paz mesmo, sabe? Eu nunca senti uma comparação. Mas eu me cobrava, sabe? Eu me cobrava. E nesse negócio de chegar primeiro e sair por último. Eu sempre amei, gente. Eu adoro. Eu já tô até com saudade. Morrendo de saudade de estar em comunhão. Mas, assim. Algumas pessoas sempre, assim. Bota uma pressãozinha. Tipo assim. Ah, mas você não sei o que. Mas você não é filha de pastor? Mas eu sempre, assim. Derramo uma graça. Uma paz sobre a minha vida mesmo. Pra mim. Me sentir tranquila, sabe? Sobre o lugar que Deus me colocou. Amém. Amém. Que lindo. Olha, e pegando o gancho nessa questão de paternidade. A gente tá te entrevistando mesmo, hein, Vitão? Mas pegando o gancho, sim. A gente sabe que é difícil, principalmente nessa fase, a gente andar 100% em obediência com os pais. Sempre tem algum atrito, alguma coisa que os pais falam e a gente recebe de uma maneira muito dura, porque é uma fase, assim, né? Que a gente tá descobrindo, que a gente acha que sabe tudo, que a gente descobriu a ordem. E a gente vê que você tem um relacionamento muito legal com seu pai, com sua mãe. É um relacionamento de amizade mesmo. Conta pra gente um pouco sobre esse relacionamento, porque é algo que a gente vê que tá tão desgastado, a gente aconselha muitas pessoas semanalmente. E acaba que existem até casais que vêm até nós e falam assim, pô, você tá insuportável a criação do meu filho, tá difícil, tá penoso, eu não sei por onde ir. Então, assim, vindo de você, como filha, conta pra gente um pouco sobre essa construção. Tá. Então, eu não sou uma filha perfeita, né? Eu tenho erros e com muitas falhas, tento melhorar sempre. Mas, assim, uma coisa que eu sempre coloquei no meu coração, que Deus também colocou no meu coração, foi que eu preciso contar tudo pro meu pai e pra minha mãe. Então, tudo que acontece, não só no espiritual, mas em tudo, 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 eu conto pro meu pai e pra minha mãe. Porque eu creio que eles são autoridades na minha vida, não só, não só como pastores também, né? Mas sim como pai e mãe. Eu creio muito nessa autoridade que eles têm sobre a minha vida, de dizer não, de dizer sim. Então, sempre quando eu tenho algum atrito dentro do meu coração, eu vou pro meu pai, eu vou pra minha mãe. E eu acho que isso tornou um relacionamento de amizade também, né? Um relacionamento íntimo de pai e mãe, de pai e filha, enfim. E eu creio que esses dias eu tava aqui em casa, na verdade, ontem. E eu tive que cuidar da minha irmã, porque eu tinha que ter em casa, cuidando da minha irmã. E aí, Deus falou assim comigo, filha, quando você entende o seu lugar de filha, você compreende a honra, né? E você tem prazer em fazer aquilo. E eu tava no mundo da casa, eu tava na vontade, eu não tava percebendo isso, né? Porque quando eu tinha 11 anos, eu tava fazendo mais por fazer. Deixa eu ver, minha mãe pediu o que eu vou fazer. Mas agora eu faço assim, entendendo a honra, sabe? Por amor àquilo. Porque eu amo os meus pais e eu amo também a Deus que eu vou fazer aquilo. E eu até comento com a minha mãe. Mãe, olha que incrível que Deus me trouxe comigo, né? Quando eu entendi meu lugar de filha, onde Deus me posicionou e porque eu estou ali, eu compreendi a honra e tive muita vontade de fazer aquilo porque eu amo. Então, eu acho que esses dois pontos, assim, pela compreender o meu lugar de filha, né? Cumpreender o seu sentimento, a maturidade de estar sobre os meus, né? Que eles estão sobre a minha vida, meu pai e minha mãe. E eu acho que é isso, né? Ter um relacionamento, conversar com eles, falar tudo o que tá acontecendo. E é isso, um pouquinho. Amém, amém. E assim, Vitória, uma coisa que acontece, não sei se você passou por isso ou passa, mas a gente viveu muito isso, né? Porque, como eu falei, eu também cresci na igreja. Eu tive a minha experiência, assim, fantástica com Jesus com 12 anos. Eu também vi Jesus. Ele saltava sobre os montes e ele veio ao meu encontro e ele falou o seu coração é meu e eu sou teu. E essa foi a minha experiência com Jesus, assim. E daquele dia, nunca mais eu fui o mesmo. E desde sempre o Espírito Santo me pegou. Eu andava realmente, assim, pelas ruas da minha cidade, bem, assim, cheio de Deus. E entregava palavras proféticas desde muito adolescente, assim, né? Só que as pessoas, muitas vezes, elas olham para a nossa idade, para a nossa juventude mesmo. E às vezes elas nos acham até, assim, imaturos. Acham que... Nos desprezam. A palavra é essa. E eu me lembro que um dos momentos, assim, que eu me sentia desprezado por ter pouca idade, o senhor até me falou em 1 Timóteo 4, que fala assim, olha, ninguém te despreze pelo fato de ser jovem. Mas fala de padrão. E lá fala, né? 1 Timóteo 4, 12. Eu não vou me lembrar do texto todo. Mas a pergunta é, você se sente, às vezes, já se sentiu desprezada, assim, por ter pouca idade? E já carregar algo tão legítimo da parte de Deus? Assim, eu acho que desprezada, eu acho que eu nunca me sentia assim. Mas acho que eu me desprezava por ter pouca idade. Eu falava assim, ai, Deus, por que o senhor está me usando com isso? Eu sou tão nova, meu Deus. Por quê, né? E aí, até que Deus me deu uma palavra sobre Jeremias 1, que Deus chamou ele. Ele falou, deu o chamado, falou que escolheu ele dentro da sua mãe. E Jeremias falou, não, senhor, porque eu sou muito novo. E aí, eu sou incapaz. E aí, Deus falou assim, não, você não é incapaz, né? Eu vou te usar. Então, eu tomei essa palavra pra mim. Mas eu creio que eu já vi, assim, eu já senti de meninas até sendo desprezadas por um propósito. Por exemplo, já fui numa igreja que tinha... Os fins eram, acho que, de 11 a 17, por aí. Só que, assim, eu olhei pra aquelas meninas de 11 anos e Deus falou assim comigo, eu derramei algo sobre elas. Mas eu sentia que os mais grandes, né? Vamos dizer, deixava de lado eles. Tipo, ah, eles são pequenos, eles não entendem nada, sabe? E eu olhei pra aquelas meninas de 11 anos com compaixão, sabe? Eu falei, Deus, deixa eu ministrar com elas, porque o senhor quer pegar elas aqui essa noite, sabe? Então, eu vi muito essa visão, às vezes, que também alguns mais velhos, né? Deixam de lado os mais novos, porque acham que é imaturo. Mas a gente, às vezes, também é imaturo, né? Verdade. É uma parte da nossa vida. E, às vezes, até eu, às vezes, eu tenho... Eu falei, Deus, que eu não desprezo nessas meninas de 11 anos, achando que elas não vão entender o que eu vou falar, achando que não são preparadas para isso. Eu quero ministrar e eu sei que elas não têm entendimento, né? O senhor vai derramar um entendimento sobre a vida delas no que fala pra gente. Mas acho que desprezo eu nunca senti, mas acho que de não ser... Eu me sentia muito sozinha, do tipo, Deus me entregou algo nessa idade, mas não vejo ninguém assim na minha idade. Sim, tipo... Eu andava meio sozinha, meio... Não tinha muitas amizades, assim, que eu poderia... Meu Deus, você falou isso comigo. Daí a pessoa, uau, é isso mesmo. Nessa fase eu nunca tive. Às vezes, é difícil encontrar. Mas foi bom, porque eu passei sozinha, mas com o meu amado, né? Sozinha. Tava com o meu amado. Deus me construiu no secreto. E eu fico tão feliz, porque eu não fui influenciada em nenhum momento de, tipo, você estar sozinha. Às vezes, eu me sentia, mas eu ia correndo pro braço do meu pai, né? Nesse tipo de imagem. Porque quando você tem, acho que 11 anos, 10 anos, as pessoas meio que ficam assim, Ah, você é meio criança. Eu acho que não. E aí, Deus, desde pequenininha, foi me usando. E aí, foi nisso. Eu sempre me lançava pros bastos dele quando eu me sentia sozinha, assim. E aí, Deus me envolveu algo ali. Amém. Que lindo. E é tão incrível isso. Porque, assim, é o mesmo sentimento. Eu acho que esse é o sentimento dos nazireus, né? É. Eu sempre senti isso. Depois que eu encontrei a Pri, eu descobri que ela também tinha os mesmos conflitos. Parece que a gente fala uma língua diferente em todo mundo, né? É verdade. Eu lembro, inclusive, que teve uma... Quando eu tinha 15 anos, eu tava na igreja... Tava num discipulado, numa reunião de discipulado. E eu falei... A gente tava ali em conversa. E aí, eu falei sobre Isaías 55. Dei, tipo... Hoje eu sei que era o, tipo, mini estudo sobre Isaías 55. Mas ali eu falei aquilo que tava dentro do meu coração. Aí chega uma moça e falou assim... Como é que você sabe? Você decorou isso, né? Você leu de alguém isso que você tá falando, né? Aí eu fiquei assustada porque foi assim... Bem de bate-pronto, eu tô assim... Não, não é de ninguém. E eu tô falando isso do meu coração. E aí, depois, né? De um tempo que eu vi que era um desprezo aquilo ali. Tipo, porque eu era adolescente. Talvez que eu tinha pouca idade. Se hoje eu tenho cara de... Ninguém me tem mais de... Então, assim... As pessoas, elas realmente... É o que tá no coração delas, né? Assim... E eu acho que... Igual o Janice tava falando. As minhas maiores experiências foram dentro do meu quarto. Quando... Quando tinha... Quando eu poderia... Né? Depois de um outro momento, eu posso compartilhar aqui também. Mas, assim... Meu pai ainda não era cristão. Então, ele falava assim... Olha, você pode ir pra uma balada, pra um choque. Mas não pode ir pra igreja. E eu me sentia muito... Assim... Revolta, inconformada com isso. Então, os momentos que eu poderia estar em outro lugar, a não ser na casa de Deus, eu corria pro meu quarto e ali... Graças a Deus, né? Graças a Deus. Meu Deus. Foi me construindo. E a minha identidade foi formada ali, dentro do meu quarto. Uau, sim. Então, é isso, meu amor. Isso. E, assim... E é tão incrível, porque... Uma coisa que eu fui muito ministrado também por Deus nesse tempo, é que eu ficava assim... Deus, parece que... Principalmente, eu não sei se pra mulher é tão forte, mas pra homem a cobrança é muito forte em relação a isso, em relação a você ter uma namorada, em relação a você falar de experiências até meio sexuais, desde muito cedo. Há uma cobrança. E pra mim era muito difícil. Então, eu era isolado na hora da educação física. Eu lembro que tava todo mundo jogando futebol. E eu no MP4, que na época era MP4. Você nem sabe o que é isso. Você nem sabe o que é isso. Eu acho que eu sei. Você acha que você sabe? Ah, tá. Acho que é sim. Então, na época do MP4, eu escutando David Killa, que era me apaixonado por isso, e chorando, e um pouco chegava perto de mim e já me achava que eu era doido. Só que, na medida que eu fui caminhando com Deus, o Senhor foi falando comigo que Ele me entregaria amigos de propósito. E hoje, eu vejo isso se cumprindo, sabe? Na medida que a gente vai caminhando com Deus, talvez seja uma palavra de encorajamento pra sua vida e pra outras pessoas que estão nos assistindo. Que na medida que a gente é fiel ao propósito, Deus se encarrega de trazer pessoas de propósito pra nossa vida, pra fazer diferença. Pessoas que realmente vão respaldar o que a gente carrega, que não vão nos diminuir ou nos desprezar. Pelo contrário, essas pessoas são como elevadores. Elas nos elevam um nível maior, sabe? E eu sinto muito forte de liberar isso sobre a sua vida, liberar isso sobre pessoas que estão nos assistindo, que se sentem solitárias. A Bíblia diz que há amigos, mas chegam aqui, irmão. E nós queremos profetizar isso. Quando a gente olha pra vida de Davi, por exemplo, a Bíblia estava sendo muito ministrada semana passada. Aqui, ó, tem uma amiga que falou que lembra de mim que é um foninho fazendo educação, porque é isso mesmo, gente. E aí, assim, eu me lembro que eu estava falando de Davi. Bom, Davi, quando ele vai se... Eu acredito que ele era apenas um adolescente quando ele se apresenta diante de Golias. E aí ele fala, eu vou lutar. Aí o Saúl olha pra ele e fala assim, mas você é tão jovem, desprezando Davi. Mas a Bíblia fala que ainda assim, Davi foi, lutou, derrubou Golias. E é tão incrível que depois que Davi derruba Golias, Deus traz Jônatas pra perto de Davi e Jônatas divide a capa dele. Que palavra! Era direito dele e passa a capa dele de herdeiro mesmo do tronco pra Davi. Tipo, dizendo assim, eu reconheço que você carrega. Então, eu acredito que quando a gente derrubar Golias, ainda que as pessoas nos desprezem por sermos novos ou incapazes, incapazes, nessa medida, chegam os amigos de propósito. Que vão falar assim, eu acredito que o seu lugar não é aqui no papo, não é aqui, mas é no trono. Sabe? E foi isso que Jônatas fez. Então, Deus vai liberar amigos de propósito, que vai te encorajar, que vai te habilitar a fazer a vontade deles. E nós estamos aqui pra ser amigos de propósito. Você já são os amigos de propósito. Amém. Mas assim, que as pessoas se sintam encorajadas, né? Nesse sentido. Amém. O nome de Jesus. Aqui tem algumas pessoas mandando mensagem, tô acompanhando aqui, falando sobre uma música que você compôs. Ah! Como é que é isso? Conta um pouquinho sobre esse seu lugar no secreto. Então, Deus, ano passado, começou a colocar algumas canções no meu coração, sem mesmo eu pedir. Porque, na real, quando eu tive uns 11 anos, eu comecei assim, ai Deus, eu queria te louvar, né? De alguma forma, de algum instrumento, eu quero te louvar, acho que é do meu coração. Mas eu não tenho nenhum instrumento, essa foi minha oração. Então, eu peço que o Senhor me dê capacidade, né? De eu conseguir comprar um ou alguma coisa do tipo. Na outra semana, eu ganhei um ukulele de um irmão da igreja. E ali, eu senti o confirmamento de Deus sobre a minha vida, sobre essa área da adoração. E ali, eu comecei sozinha mesmo, eu pegava no cifra-cube, e eu meio assim, roubou a cena pra se tocar muito bem. E ali, Deus começou a ministrar comigo sozinha no meu quarto. E aí, depois eu fui pro violão ano passado, e Deus falou assim comigo, filha, esse ano, eu vou derramar coisas do seu coração que estão no meu, eu vou derramar no seu. Eu assinamei o Senhor, em nome de Jesus. E aí, eu tava no meu quarto, e aí, Deus começou a me dar algumas canções. Eu tenho uma gaveta cheia de canções que o Senhor me deu ano passado, e todas foram, assim, formadas e geradas aqui no meu quarto. E nenhuma delas, eu queria, ah, Deus, me dá uma canção sobre não sei o que que o Senhor tá me sentindo no meu coração. Não vinha. sempre quando, assim, olha, eu tava realmente entregue, e o Senhor falava assim, pega o seu violão que eu vou começar a derramar algo. Aí, eu pegava correndo a caneta do papel e riscava o que o Senhor falou comigo, e aí, foi isso que o Senhor foi entregando. E aí, o Senhor falou assim comigo, esse ano, não fala nada de, não, né, coloca pra fora ainda essas canções, porque eu ainda estou gerando algo. E aí, esse ano, na virada de 2019 pra 2020, Deus falou assim comigo, vai ser começado a colocar pra fora as pessoas, as coisas que estão no secreto, vão ser começadas a gerar pra fora. E não só canções, mas sim o que Deus tá ministrando no coração de alguns adolescentes nessa geração. É isso que o Senhor tá ministrando comigo. Enfim, aí eu peguei e Deus me deu uma canção. Eu tava aqui muito, eu tava abalada com algumas coisas, né, tava num dia meio difícil, numa guerra espiritual. E aí, Deus falou assim, Deus, apesar de tudo, eu quero te louvar. Eu comecei a falar, né, como eu amo a tua presença, como eu amo a tua presença. E aí, formou a música e falou assim, aí eu tô sentindo mostrar pra minha mãe. Porque eu não mostrava, eu só colocava na minha gaveta e deixava ali. Eu acho que eu vou mostrar pra minha mãe. Ela tava lá na cozinha, sentei e falei assim, mãe, Deus me deu uma canção, eu só vou cantar aqui pra te ver o que tu acha. Aí eu comecei a cantar, ela ficou assim, olhando pra mim, assim, ela assim, filha, que linda essa canção. E quando a minha mãe falar isso, é porque tá na certa, entendeu? A minha mãe, quando ela fala, tá na certa, aí gente. Daí ela assim, ah, deixa eu gravar, assim, bem, eu não gosto de me expor muito nessa área. E aí ela assim, tá, deixa eu gravar. Eu já tava de pijama, toda descabelada, meu senhor Jesus. Aí eu sentei assim, tá bom, né, vou gravar. Eu comecei a gravar, não sei o que, parei. Aí ela assim, acho que eu vou postar. Eu assim, mãe, pelo amor de Deus, não posso. Também não posso, também não posso. Pelo amor de Deus, que vergonha. E ela foi lá, ainda, em nome de Jesus, né, que bom que ela, ela falou e postou. Quando ela postou, já veio várias e várias mensagens, testemunhos que eu precisava. E aquela música deu uma paz nas pessoas. Uau. E várias pessoas começaram a me chamar. Nós mesmos queimamos muito por Jesus, com ela. Amém. E aí até uma menina lá do Japão me chamou e traduziu já a música e disse que começou a cantar pra lá e outro país também. E eu assim, meu Deus, o que o Senhor faz, né? E ali eu senti Deus confirmando sobre o que ele queria fazer com aquela música. Mas pra quem tá perguntando da música, eu vou gravar a música, assim, né? Colocamos isso no meu coração. Vamos gravar essa música pra abençoar várias pessoas aí. Amém. Você quer dar uma palhinha aí pra nós? Ai, meu Deus. Vocês querem? Por favor. Quem quer, coloca aqui nos comentários, porque eu acredito que tem pessoas aqui que ainda não ouviram, né? essa letra, essa melodia. Você tá com o violão aí? Tá aqui atrás, ó. Oi, Deus. Amém, gente. Vamos criar esse ambiente de adoração aí. A gente precisa disso. Amém. Tá bom. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver se tá aparecendo. Eu acho que tá aparecendo. Aleluia. Eu acho que tá aparecendo. Eu acho que tá aparecendo. Como eu amo a tua presença Vou me lançar aos teus pés E chorar Eu não quero sair daqui Eu não quero sair daqui Pois aqui é o meu lugar, Senhor Aos teus pés Aleluia Como és precioso Jesus E como eu te amo Amo seu coração Por inteiro Como és precioso Jesus E como eu te amo Quero fazer morada No teu coração Mais paulinha aí, pessoal Gente, tô toda arrepiada Que salve Vitória, você vai ter que gravar, sim E vai ter que mandar pra gente por áudio Pra gente ficar aqui Vai fazer parte do nosso decreto agora Glória a Deus, né, gente? É tão bom É tão especial E é incrível Porque A vida que a gente tem no secreto Com Deus Respalda Tudo aquilo que o Senhor deseja fazer Nessa geração Amém E essa geração não precisa de mais De mais um ministro qualquer Mas essa geração precisa de ministros Que ouçam o céu Amém E transmita realmente Aquilo que recebeu do céu pra terra Amém E eu acredito, sabe, Vitória Que você é essa Que realmente faz parte Do que o céu tá fazendo e tudo Amém E é lindo ver isso Glória a Deus Eu tô emocionado Isso, acho que travou Travou um pouco Vitória Vitória Vocês estão nos ouvindo, pessoal Acho que o da Vitória travou um pouco Será? Deixa eu ver Travou aqui, gente Travou? Ah, agora tá bom Mas voltou O nome de Jesus Foi Deus aqui Fala, Deus Amém Amém Dentro do seu chamado A última, acho que é uma É, a gente tá caminhando pro fim Já Muito rápido Nós vamos ter que voltar aqui, Vitória Mas dentro Dentro do A Bíblia fala, né Que ele escolheu Uns pra apóstolos Outros pra evangelista Pastores e mestres E dentro desses dons ministeriais Você já sabe a sua identidade Assim Como ministra do céu Sim, sim Tu até me dão uma palavra Ano passado Quando eu tava em DH Mas que super confirmou Que Deus tinha falado No meu coração Aqui no secreto Que é o pastoreio E o evangelismo Isso sempre queimou No meu coração Esses dois ministérios E acho que o pastoreio Eu amo aconselhar pessoas Eu amo Sentar Olhar nos olhos dela E falar O que Deus quer ministrar Sobre a vida dela Isso queima muito No meu coração E evangelismo também Amo sair por aí Igual uma louca E falar que Deus é incrível Dá vontade de ir nos telhados Em mais altos lugares E falar como ele é maravilhoso Então eu creio que esses dois Se encaixam muito bem Sobre o meu propósito E que Deus tem pra minha vida Amém Amém A gente sabe que você tem Uma célula Na escola Grupo de convívio Como é que começou isso? Como é que foi? Então Eu acabei mudando da escola Mas Mas enfim Eu tava no sexto ano No meu colégio Era um colégio É um colégio católico E aí Deus falou assim comigo Filha Eu quero que senhor Eu quero que você faça uma célula Nessa escola Mas não agora Daqui a um tempo Deu assim Amém senhor Eu continuei orando Fiquei Uns quatro Três anos Orando sobre isso E aí no nono ano Fiquei esse tempo inteiro Orando Orando E às vezes eu ia fazer E eu falava assim Não, não é o tempo Eu falei assim Amém Aí chegou no nono ano E aí o senhor Falou comigo assim Esse é o ano E aí Eu falei assim Senhor Então me dá uma conformação Na semana seguinte Vem uma menina do terceirão Se eu não me engano Falou assim Eu não te conheço Mas Deus pediu pra mim Falar com você De que a gente vai começar Uma célula Aqui no colégio E ele tá dizendo Pra te confirmar isso Que vai chegar Chegou o tempo Eu assim Meu Deus Chegou o tempo Esse ano E aí eu Super medo Porque a escola É católica E comecei a orar Orar Fazer jejum Pra falar Com o diretor Cheguei pro diretor E falei Então a gente Tá com uma ideia De fazer uma célula Nós somos Evangélicos Mas é pra qualquer tipo De pessoa Que acredita em Deus Somos cristãos Enfim E aí a gente Tipo assim Meu Deus Ele não vai deixar Ele falou assim Não sim Pode fazer Na hora do recreio Meu Deus Amém Em nome de Jesus E a gente começou A fazer ali Só com uma galerinha Que a gente conhecia Na frente da biblioteca E divulgamos Pra várias pessoas E a maioria De lá era católico E teve Quatro pessoas Que foram Que se converteram Que foram Até na minha igreja Depois que foram Nessa célula E eu assim Meu Deus Como o Senhor É bom E tinha pessoas Que nem acreditavam Em Deus Teve uma pessoa Que não acreditava Em Deus Foi nessa célula Começou a sentir algo Conversou comigo E Deus começou A transformar ali Então eu creio Que naquele lugar Na hora do recreio Mesmo Não tinha muitas pessoas Eu estava lá conosco E ali foi plantado Muitas sementes No coração De várias pessoas Assim Mas foi um desafio A gente Ele e os líderes Ele teve Que ter muita ousadia De graça Pra cada Cada célula Porque eu sou Muito sensível Ao Espírito Santo Então eu sentia Demais assim Um ataque espiritual Assim Várias vezes Ali no meio Da célula Eu parava Orava Mas eu acabei Saindo do colégio Mas o Senhor Ainda está aqui E manda algumas coisas No meu coração Sobre esse colégio Desse ano E eu estou doida Assim Pra começar algo Já Mas o Senhor Está dizendo Espera Até eu já comentei Numa outra live Que eu fiz Que pra eu ir Pro meu colégio Agora Que eu estava indo Eu vou a pé E eu passo bem Pelo centro De Criciúma É um círculo Um centro E tem em volta Várias árvores E aí um dia Eu estava passando Ali orando E tal Pensando Senhor Meu dia Não sei o que Absolutia Falei comigo Filha Presta atenção Onde você está pisando Agora É o centro Aqui de Criciúma E aqui Vai ter muito Quebrantamento Muita unção Muitos adolescentes Sobre essa geração Aqui nessa Lembra da palavra Das praças? Sim Foi essa palavra Descobri muito bem Eu ia falar agora E aí então Eu sim Amém E ele fala Toda vez que você Passar por aqui Você vai profetizar Sobre Criciúma Porque eu vou começar A sacudir Criciúma E aos jovens de Criciúma Eu sim Amém Em nome de Jesus E semana Não Acho que semana retrasada Vem uma menina Que se chama Sarah E ela me chamou Dizendo que teve um sonho Comigo De uma praça E vários adolescentes Sendo Tinha muito Quebrantamento E eu estava ali E ela falou Que sentiu A gente fazer Algum movimento Algo Então a gente Está orando Sobre isso Sobre esse sonho Que ele falou Comigo Amém Isso é tremendo E assim Eu também tive No meu tempo Quando eu estava Na escola No colégio Eu lembro Que o Senhor Mandou fazer Também uma célula E eu Naquela época Era tão difícil É muito mais difícil O acesso ao evangelho E tudo E eu me lembro Que na hora do recreio A gente se reunia Em vez de lanchar Muitas vezes A gente jejuava Pela escola Para se converter Eu sempre Como tive o pé No profético Eu pegava Óleo E ungia A camisa Do colégio Profetizando Que aquele colégio Se renderia Ao Senhor Uau E o tempo Foi passando E até hoje Hoje eu encontro Com pessoas Que falam assim Olha Eu te achava Um louco Maluco Mas hoje Eu conheço O amor de Deus Porque um dia Quando eu te via Lá No meio Da quadra Da escola Orando E tudo Eu fui alcançado E hoje Eu estou Na presença Do Senhor Então assim Não importa O tempo A Bíblia fala Que um planta Outra regra Mas o crescimento Vem de Deus E o crescimento Virá Nesse colégio Onde você deixou Uma palavra Amém Em nome de Jesus E eu já lembro Que quando eu estava No meu período De adolescência Quando eu tinha Os horários vagos Eu abria Minha Bíblia Já não tinha Nada para fazer E lia E isso chamava Tanta atenção Das pessoas Porque por mais Que as pessoas Dizem que não Que isso é careta Para quem está Lendo Bíblia O que esse livro Tem demais Hoje eu já vejo Pessoas que estudaram Comigo E que outras Inclusive Se converteram Ao longo desse tempo E falam Nossa Priscila Como que isso Me chamava atenção Como que isso Já ministrava O meu coração Que eu te achava Tão estranha Por ler Hoje isso Faz parte Da minha vida Então assim É ser diferente Onde que a gente está Onde que Deus Nos plantou É isso aí É fazer a diferença E a gente crê Que tudo isso Não é por nossa causa Mas é por causa Para que o Cordeiro Receba A recompensa Do seu sofrimento Eu acho que isso É o que melhor Define Todas as coisas Viver uma adolescência Com propósito Realmente Realmente É isso Sabe É para que o Cordeiro Receba Toda honra Toda glória Eu me lembro Que Em um tempo Eu acho que Eu acredito Que eu tinha a sua idade E Eu Eu sempre vi As pessoas falando assim Ah não Nós estamos na flor Da idade Para que a gente Vai servir a Deus Agora Depois a gente serve E eu Me indignava com isso E teve um dia Que eu fiz uma aliança Com o Senhor Porque eu li Eclesiastes Que diz Lembra do teu Criador Nos dias da sua mocidade Sim Então eu falei assim Senhor Eu não quero Internegar os meus Piores dias Eu quero que os melhores Dias da minha vida Sejam agora E Gastarei minha vida Gastarei minha vida Aos teus pés Então Eu acho que isso Define tudo E Se tem alguém Que está nos ouvindo Que ainda tem dúvidas Acerca de Cristo Acerca de entregar-se Ao chamado Esse é o tempo Essa é a hora Amém Esse é o momento Realmente de se render Amém 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 Vitória Você pode Cantar aí Mais um pouquinho Para a gente Para a gente Não, para o Senhor Mas para a gente Para que está A minha música pode ser Como? Pode Pode Fica à vontade É porque Eu não sei Nenhuma Cifra de Cod De perdão Eu quero que vocês Decorem depois Essa letra Tá bom Vamos decorar Como eu amo Tua presença Ai, glória a Deus Pode orar também Me andar com uma oração Pela nossa geração Senhora, em nome de Jesus Nós clamamos agora Pai Venha sobre essa geração Senhor, derrama um óleo Um óleo doce Senhor, em nome de Jesus Venha sobre a nossa nação Sobre a nossa geração Amém Amém Começa a derramar Algo no secreto Espírito Santo Começa a derramar Sobre a intimidade Que verdadeiramente Tu és O secreto Senhor Em nome de Jesus Amém Nós clamamos Papai Nós clamamos Aqui e agora Derrama algo Algo fresco Amém 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 Como eu amo a tua presença Como eu amo a tua presença Vou me lançar aos teus pés E chorar Eu não quero sair daqui Eu não quero sair daqui Eu não quero sair daqui Pois aqui é o meu lugar sem os teus pés Como as preciosos Jesus Tá passando Como as preciosos Quero fazer morada Amo o teu coração Amo o teu coração Como as preciosos Jesus E como eu te amo E como eu te amo Amo o teu coração Por inteiro Por inteiro Por inteiro Por inteiro E depois E depois E depois Essa foi a palavra Que o Senhor Me direcionou Sobre essa música Então eu creio Que derramar Falar algo pra vocês Que a gente possa Na verdade Lançar os pés de Jesus E chorar E chorar De meu Deus Como eu te amo E como tu és precioso Amém Verdade Amém Amém Glória a Deus Nossa Vitória Que ensinamento Que lá Meu coração Nosso coração Tá queimando aqui Tem certeza Que muita gente aqui Também foi Tão alcançado Como os nossos corações Sim Ativados Encorajados E é tão bom Ter a vida Gastar a vida Aos pés do Senhor Hoje Casado Com 28 anos Caminhando aí Pros 30 Mas Eu não me arrependo Nunca de ter entregado Os melhores dias Da minha vida Pra Jesus Amém E eu sei Que você vai olhar Pra trás E vai falar assim Realmente Que os melhores dias Da sua vida Foram aos pés dele Amém E É lindo O que Deus Quer fazer Já está fazendo Né Porque a gente Às vezes coloca No futuro E a gente não percebe O que o Senhor Já está fazendo Amém E eu sei Que o Brasil E as nações Vão beber Dessas águas Amém Já tá bebendo A água Da família Martinello Mas vai beber Da fonte Da arrebenta Martinello Em nome de Jesus E obrigado Por isso Obrigado Por essa palavra Nós estamos Muito encorajados Muito A gente ama você Deus te chamou Por um propósito Então Que você continue Com essa essência Essa menina Mulher Tão Inspiradora Que a gente admira Que mesmo de longe A quilômetros De distância A gente Tem acompanhado Temos sido aqui Abençoados Verdade Pela sua vida Por aquilo que você Já tem feito E obrigado Por você ter reservado Um tempinho Do dia Eu quero agradecer A gente Verdade E Ah meu Deus É muito bom Eu não gosto De ficar Parecendo que Eu não gosto De pedir Porque você já Me conhece É ruim É ruim É ruim Mas assim Já vamos marcar Depois uma outra E quem aí Quer mais lives Com a Vitória Vai mandando aí Vai falando aí Porque eu acredito Que realmente As pessoas querem Nós ainda temos Quatro minutos E eu sinto O impulso do Espírito Para a gente orar Realmente Pela nossa geração Amém Aí cada um Ora depois Vitória e Mena Vai ter um Labachul Aqui agora Amém Senhor nosso Queremos te agradecer Por essa live Queremos te louvar Por esse tempo Por sermos Tão edificados Pela tua voz Através da Vitória Deus muito obrigado Porque o nome Da Vitória Faz jus A identidade E o propósito Que o Senhor Plantou na vida Dessa menina Amém Obrigado Pai Porque quando a gente Olha para a Vitória A gente sente Tanta esperança Na nossa geração Obrigado Deus Porque Eu acredito Que o Senhor Está levantando Pai Pessoas como a Vitória Nessa geração A sua palavra Diz que Havia uma menina Que foi levada Cativa Para a casa de Namã E aquela menina Foi uma resposta De esperança E cura Para aquele homem E eu oro Para que o Senhor Levante Adolescente De propósito Como a Vitória Como nós Deus Como eu Como a Priscila Vivemos uma adolescência Com propósito Que assim também Deus O Senhor levante Adolescentes nesse tempo No Brasil E nas nações Que amam A sua presença Que essa música profética Que a Vitória Cantou Deus Possa realmente Sacudir Os jovens Da nação brasileira Amém Pai Nome Jesus E que Essa seja Uma verdade Deus Amém Essa seja A canção Dessa geração Como eu amo A sua presença Nós profetizamos Pai A tua bênção O teu favor Que essa live Realmente seja Como uma semente De fogo Dos corações De cada adolescente Que ouviu Que foi edificado E que a tua bênção Seja sobre nós Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Que levante homens Mulheres Adolescentes Jovens Com propósito Que vão revolucionar Deus Essa geração Amém Com a tua mensagem Levando teu fogo Levando teu amor E que Essa live Pai Possa ter alcançado Muitas pessoas E que as pessoas Que assistirem daqui a pouco Possam ser tão transformadas Tão entendiadas Assim como nós somos Em nome de Jesus Amém 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 Ó Obrigada Chamamos Vocês Gente Estamos juntos Por um propósito Sempre Uns por um propósito Verdade Inspirando a nossa geração Deus te abençoe Beijo Beijo Gente, obrigada Você que esteve até aqui Conosco E a gente vai deixar Essa live salva, né amor? Gente, que live Meu Deus Nós estamos aqui impactados Eu vou agora pro quarto Como eu amo Gente, é isso aí Vá pro seu quarto Busque a presença de Deus E se torne alguém De propósito Irrelevante Pra essa hora Na nossa nação E se você que tá aqui É a primeira vez Conhece juntos por um propósito Se inscreva lá no nosso canal E semana que vem Tem mais Terça com propósito É isso aí Tchau Beijo Deus te abençoe Tchau 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 Tchau